O meu corpo hoje, com a consciência que eu tenho de consumo de mais proteínas, eu percebo que eu tenho mais massa magra, com o consumo de colágeno na minha pele. E às vezes as pessoas falam, mas você faz um monte de procedimento. Não, eu não faço. É só uma alimentação realmente consciente com os suplementos que eu consumo. E é isso, estou sem Botox. E é isso, estou sem Botox.